Tá aí, oito gols, isso aí foi em fevereiro, aí em março, os dois de novo em campo. Onde? Estádio Albertão, placar, um para o River, zero para o Fluminense. O gol de quem? Ju Alagoano, que hoje compõe, tá presente aí no plantel do River Atlético Clube. Vamos conferir? Vamos sim, março. De pé na esquerda, pra trás, pro Arcanjo, se reorganiza o Fluminense. Vai bater de fora da área, Gleicinho, no ângulo, na trave! Receba na trave! A batida, chapada no ângulo esquerdo do Nicolas, foi quase precisa. Pela direita, a cobrança da falta da equipe do Fluminense, Bismarck coloca na área, tem desvio. Sobrou para o zagueiro artilheiro, Ramon, e empurrou para o gol. Tem impedimento, tem impedimento, não valeu. O árbitro assistente um da partida, Mauro César Evangelista de Souza, sinaliza o impedimento do Ramon, depois do toque do Michel. Fez o giro, tá fora da área, pisou nela, pra profundidade do Maxwell, pisou de perna esquerda, levantou a cabeça, cruzamento, pro João Alagoano! Tá fazendo o que, torcedor? Gol! Do calor! João Alagoano de cabeça! E sábado vai dar o quê? Vai dar um jogão de bola, meu meu placar, eu não sei. Mas que vai dar um jogão de bola, vai. Vamos conferir os jogos do final de semana pelo Campeonato Piauiense? Vamos lá. Olha aí, cartela no ar pra você. Estádio Albertão, transmissão da TV Cidade Verde. Sábado agora, dia 28. 3h45, ao vivo, River e Fluminense. Aí teremos na Arena Itacoatiara, 4 de julho e altos, às 4h da tarde, isso no domingo. E também no domingo, às 3h45 da tarde, em Floriano, estádio Tiberão, Coriçabá e comercial da cidade de Campo Maior. E também no domingo, às 4h da tarde, isso no domingo.